Olá, crianças das turminhas de segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Fabiana. Já estamos na aula de número 37 de Língua Portuguesa. Eu estou chegando agora, mas já venho trazendo abraços de muitas professoras que estão cheias de saudades e torcendo para que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam se cuidando. E eu tenho certeza de que você já deve estar falando para si mesmo de que eu vou falar sobre o cuidado da higiene de suas mãos, não é mesmo? É claro que você acertou. O cuidado da higiene das nossas mãos tem sido muito importante na atualidade. Assim como só sair de casa se realmente for necessário e utilizar a máscara. Esses cuidados podem fazer com que a nossa vida volte ao normal mais rapidamente. E por falar em higiene, você está cuidando da higiene do seu material? Então, vamos lembrar do material que nós vamos utilizar nessa nossa aula. Você vai precisar do seu caderno ou daquela folhinha que você vem utilizando para fazer as anotações que irá mostrar para a sua professora. Lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Agora que o seu material já está organizado, vamos para as nossas anotações? Você irá anotar a data de hoje, aula 37 e a abreviatura de língua portuguesa, as letras LP. Vamos lá? Eu vou esperar por você. Vamos lá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abraços, professora Ana Lúcia. Julho de 2020. Ai, obrigada, professora Ana Lúcia. Você é realmente muito querida. Claro que é uma surpresa para nós. Vamos lá? Então, vamos abrir a nossa caixa. Atenção. Acho que é uma festa na caixa. Ah, realmente é uma surpresa. E agora, a professora Ana Lúcia já sabe o tema das nossas aulas. E você, será que vai descobrir? E você, será que vai descobrir? Vamos ver. Uma carta de baralho. Uma bolinha vermelha? Tem uma abertura nessa bolinha? Sobre o que será? Você já consegue pensar? Um prato? Não, nós vamos falar sobre comida. Não, nós não vamos falar sobre comida. Outras bolinhas? Essa suculenta está com cara da professora Grace, hein? Eu já vi ela nas aulas da professora Grace. O que é isso? Uma varinha mágica. Ah, e agora, pessoal? Vocês conseguiram descobrir qual é o objeto que está intruso aqui? Certamente que sim. Foi a querida da professora Grace que nos mandou essa suculenta. Essa suculenta não vai fazer parte das nossas aulas. Nós já aprendemos a plantar e cuidar dela. E agora? O que nós temos aqui? Tudo isso é porque a professora Ana Lúcia e a professora Grace já sabiam que eu iria contar essa história para vocês. Atenção! Essa aula está cheia de mistérios, realmente. Vocês ainda não conseguem nem ver a ilustração, nem o título do livro. Mas tem uma dica muito importante para vocês. Estão vendo aqui que está escrito que é um cordel? E os estudantes do segundo e do terceiro ano que assistiram a aula de literatura da professora Adriana já sabem que cordel é um gênero que veio de Portugal, ficou muito popular nos estados do Nordeste e tem muita rima com histórias que nos informam e também nos divertem. Vocês estão prontos para conhecer este cordel? Só que agora, primeiro nós vamos falar sobre o título do livro. Vamos lá? Você vai pegar o seu caderno, pular uma linha, escrever o número 1, a palavra O, deixar cinco espacinhos das formas. E nós já voltamos para descobrir o que vai ficar nesse espacinho. O que vai ficar nesse espacinho? O que vai ficar nesse espacinho? O que vai ficar nesse espacinho? Legenda Adriana Zanotto E enquanto você organizava o seu material, eu também já estava organizando o meu para descobrirmos qual é o título desse livro. Aqui nós temos três palavras, que são três opções que podem estar no nosso livro. A primeira palavra, rua, ônibus e circo. Mas vamos pensar nos objetos da nossa caixa. Vocês já viram alguém utilizando aquelas bolinhas ou varinhas mágicas pela rua? Talvez. Mas vamos colocar. Vamos ver como é que fica? Ô rua das formas. Eu sei que na sua casa você já está falando, professora, não combina. E realmente não combina. Não podemos ter ô rua das formas. Segunda palavra. Ô ônibus das formas. Eu tenho certeza que agora você está falando, professora, combina, combina. E você já viram alguém utilizando bolinhas, varinhas mágicas, carta de baralho ou aquele prato de plástico dentro de um ônibus? Até poderia ser. Mas a nossa dica é que essa palavra tem que ter cinco letras. E ônibus tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então não é a palavra ônibus. Sobrou quem? Circo. Vamos ver primeiro se combina? O circo das formas. Combina. Tem alguém utilizando bolinhas, varinha mágica, carta de baralho dentro de um circo? Tem. A palavra circo tem cinco letras? Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora nós acertamos. Então o título do nosso livro é O Circo das Formas. Agora você tem um tempo também para registrar no seu caderno. O Circo das Formas é O Circo das Formas. O Circo das Formas. O Circo das Formas é O Circo das Formas. O Circo das Formas é O Circo das Formas. Conseguiu fazer o registro? Então vamos dar uma olhadinha na capa do nosso livro. O Circo das Formas. Quem escreveu foi Marco Aurélio e as ilustrações foi Camila de Godói quem fez. O Circo das Formas é O Circo das Formas. O Circo das Formas. O Circo das Formas. O que será que tem a ver a palavra formas com o livro em que nós vamos ver? Assim como iremos descobrir, assim como iremos descobrir quais outras atrações nós temos no livro. Mas para isso eu também preparei uma surpresa. Fiquem agora com a leitura da professora Ana Lúcia. O Circo das Formas. Vou fazer umas perguntas. Você sabe o que é Cordel? Alguma vez já ouviu falar sobre o Menestrel? Que transfere a poesia da mente para o papel? O Cordel em Portugal é o mesmo que Barbante. E o chamado Menestrel é o poeta ambulante. Divulgador das histórias que vem de um tempo distante. Vocês perceberam que esse Cordel já começou com muitas perguntas? Perguntando se vocês sabem o que é Cordel. E vocês conseguiram identificar? Parece as aulas da professora Grace colocando objetos intrusos em todos os lugares. Olha lá o Barbante com o gatinho. E aí? Quem é esse Menestrel? O Menestrel é essa pessoa que está sentada escrevendo. Mas Menestrel é uma figura de antigamente. No tempo em que não existia internet, televisão, rádio. Nem mesmo energia elétrica. O Menestrel saia por aí contando as histórias. Que eram contadas por seus avós, por seus familiares. Mas vocês conseguem ver que tem um objeto que identifica que o Menestrel não é dos dias de hoje. Olha lá na mão dele. O que ele está segurando? Não é uma caneta. Não é um lápis. Ele utilizava uma pena para escrever. As histórias são narradas na rica literatura de Cordel. Que no Brasil alcançou tamanha altura levada por um pavão misteriosa figura. Com o Cordel, todos nós fazemos qualquer viagem. De trem, disco voador, sem precisar de passagem. Pois no mundo da leitura, o sonho é nossa engrenagem. Você já ouviu a expressão viajar sem sair do lugar? Pois isso é possível através da literatura. De trem, de disco voador. Mas e esse pavão? De pavão, professora? O que esse pavão está fazendo nesse Cordel? Vocês lembram que eu falei que o Cordel ficou muito popular primeiramente nos estados do Nordeste? Foi com um Cordel chamado O Pavão Misterioso que o gênero ficou conhecido em todo o Brasil. Pois esse gênero ganhou até mesmo a abertura de uma novela, sendo transformado em música. Já que o sonho não tem freios, nos leva a qualquer lugar, reinos de contos de fadas ou para o fundo do mar. Um mundo maravilhoso, vamos juntos visitar. E agora, batendo as asas da nossa imaginação, vemos a lua no céu, redonda como um botão, parecendo um candeeiro nas noites de escuridão. Através da literatura, podemos conhecer mundos distantes, tudo através da nossa imaginação. São sereias, tesouros no fundo do mar, castelos, príncipes, até mesmo pavões, baleias e a lua que aparece na escuridão. Trazendo muitas dessas histórias. Mas será que essas asas vão aterrissar? Quem será que elas vão encontrar? O que nós veremos nas próximas páginas do nosso livro? E aterrissando nós vemos uma cidade enfeitada, andando num monociclo, o palhaço goiabada. Com um megafone atrai a atenção da criançada. Com seu narigão redondo, ele para o povo berra. Venham todos meus amigos, sou de paz, não sou de guerra. Assistam hoje ao maior espetáculo da terra. Eu aposto que você também já estava esperando para ver um palhaço, não é mesmo? Mas esse palhaço, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo palhaçadas? Não, ele está fazendo a divulgação que o circo chegou na cidade. E o que é que ele está falando? Assistam hoje ao maior espetáculo da terra? Maior espetáculo da terra? Vocês sabiam que em 1952 foi feito um filme sobre o circo e o título era o maior espetáculo da terra? Esse filme ficou muito famoso, ganhou o maior prêmio do cinema, que é o Oscar. E a partir de então, toda vez que dirigimos ao circo, falamos que é o maior espetáculo da terra. E quem participa desse espetáculo? Quem você espera ver nesse espetáculo? Vamos lá pegar o seu caderno e vamos registrar? Põe no seu caderno número 2 e escreva qual atração você acha que nós ainda teremos nesse nosso livro Circo das Formas. Vamos lá? Eu espero por vocês. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. 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 A tábua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E quem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Olha lá. As bolinhas. Vamos lá. 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 Vocês lembram onde o cordel começou a ser mais popular no nosso país? foi no Nordeste, e o autor nos mostra com muitos elementos isso. Olha aqui os músicos, temos lá o primeiro deles usando o triângulo, o segundo a sanfona, o terceiro a azabumba, que são instrumentos muito convencionais no Nordeste, e ele fala também da música que emociona o público, que é a música Azabranca, uma composição de Luiz Gonzaga, que é quase um hino do Nordeste. E aquele contorcionista, é de borracha ou danado? Uma hora ele é triângulo, na outra hora é um quadrado. Agora virou um círculo, rolando para todo lado. Vou fazer uma pergunta, e quem souber que responda. A lira da acrobacia, é quadrada ou é redonda? O seu balançar parece com o oceano e a onda. Corpo de borracha? Só poderia ser corpo de borracha realmente, para conseguir fazer tanta representação de tantas figuras geométricas. Mas vocês sabiam que a arte do contorcionismo é utilizada há mais de dois mil anos? Muitas tropas guerreiras chinesas já utilizavam-se dessa arte para suas práticas de guerra. E a lira da acrobacia, nesse cordel, o autor fala que não sabe se ela é quadrada ou é redonda. Por quê? Porque nesse seu movimento, que parece uma onda, ela pode se deslocar, causando essa impressão de ser quadrada ou ser redonda. Depois disso, o que vem mais? Outro número bacana? E olha aí a representação de mais uma figura. São cinco, quatro, três, dois, um. Pessoas equilibristas formando a pirâmide humana. Quantos equilibristas nós temos aqui? Quinze equilibristas. Desface a grande pirâmide. Com seus quinze equilibristas, e agora vamos chamar um dos maiores artistas. O homem mais forte do mundo. Capa de muitas revistas. O homem forte vai erguer quinhentos quilos do chão. Silêncio, porque precisa de muita concentração. Ele conseguiu. Aplausos para o famoso Plutão. E neste circo, tem o homem mais forte do mundo que só poderia ser capa de revista. Você consegue perceber por quê? Olha lá a ilustração. Claro, levantar quinhentos quilos e segurar só com dois dedos, ele merece estar na capa de muitas revistas. Quem é que surgiu agora no meio desta fumaça? É o mágico Tobias. O maior em toda a praça. Com sua vareta mágica, não é truque nem trapaça. O que é isso? É um baralho? Não é um baralho, mas um livro? Não. Uma pipa. Uma moeda, rapaz. Onde está? Já sei. Ali no bolso do seu Tomás. Eu também já estava sentindo falta do mágico nessa história. E o que é que saiu dessa cartola? Baralho? Você já conseguiu localizar? Olha lá na sua tela. Uma pipa? Onde está a pipa? Moeda? Muitas moedas. Você conseguiu localizar? E faltou o livro. Quantos truques fez o mágico Tobias? Agora, distinto público. É hora da despedida. Nossa assistente de palco lhes mostrará a saída. Vão em paz. Sejam felizes. Viva o circo. Viva a vida. No local dos espetáculos, só resta um vazio agora. Pois, passada uma semana, o grão circo vai embora. Em um grande caminhão, mundo adentro, estrada afora. Puxa, através desse cordel eu tenho a sensação de que vimos um espetáculo de circo inteirinho. Do começo ao fim, desde sua chegada até a sua despedida. E foram muitas atrações, não é verdade? Agora eu quero ver como está a sua memória. Você lembra qual dessas foi a primeira atração que apareceu no nosso livro Circo das Formas? Será que foi um malabarista? Um mágico? Ou o palhaço? Pensa aí, pessoal. Se você falou que foi o palhaço, você acertou. Ele chegou anunciando que o circo estava na cidade. Agora, vamos lembrar as outras atrações que também passaram pelo livro Circo das Formas. Eu peguei até a minha varinha mágica para nós relembrarmos quais foram as atrações e as ilustrações que correspondem a ela. A primeira delas nós já falamos e você já sabe. Qual foi? Foi o palhaço. O palhaço que chegou anunciando o circo. A segunda atração você também já sabe. Vamos tentar ler comigo? Equilibrista. Equilibrista. A segunda atração que apareceu no nosso livro foi o equilibrista. E vocês lembram quando nós falamos do casal, da colombina, do pierrot e do arlequim? E a pessoa que andava, o moço que andava na corda bamba? Qual é a função que eles fazem no circo? Eles também são equilibristas. E agora vocês precisam me ajudar, porque nós temos que colocar uma ilustração que tenha duas dessas funções. A primeira delas. Vamos lá. A primeira atração onde nós encontramos o trapezista, os trapezistas e o malabarista. Agora eu vou pedir para você, na sua casa, ler para mim qual é esta palavra que já está aqui. Palhaço, você já sabe. Mas aqui nós temos duas atrações no circo. Quem está faltando? Quem é que estava dentro do globo? Utilizando as motos, fugindo, feito o chapéuzinho e o lobo? Era um motoqueiro. Uma das atrações nos trouxe música. Que não há espetáculo de circo sem música. São os músicos. Vamos colocar a ilustração que corresponde aos músicos. Agora nós vamos virar, porque ainda temos muitas atrações. A lira da acrobacia é quadrada ou é redonda? Então, se alguém que faz acrobacia, são os acrobatas. E essa pessoa da frente, que tem o corpo de borracha, quem era? O contorcionista. Uma delas já está escrita aqui. Lê para mim na sua casa o que é que está escrito aqui. Eu vou ler com você. Com-tor-ci-on-ista. Com-tor-ci-on-ista. Então está faltando quem? Acrobata. Acrobata. Essa atração, certamente, foi a que mais se repetiu no nosso circo. Você já sabe o que é que está escrito aqui. Equilibrista. Equilibrista. São os equilibristas na pirâmide. Professora, essa palavra eu tenho certeza que não apareceu no livro. Realmente, não apareceu no livro. Mas vocês lembram lá das aulas da professora Grace? As palavras que começavam com H e que não tinham som? A letra H, a letra A e logo em seguida a letra L. Essa é a primeira sílaba que faz... Alte-ro-fil-ista. Alte-ro-fil-ista. Diante de todos aqueles personagens, quais deles poderia ser o alte-ro-fil-ista? Aquele que levantava o halteres. Era o homem forte. Capa de muitas revistas. Que levantava o halteres de 500 quilos. Opa. E o último personagem do circo. Quais deles... Qual personagem era? Era o mágico. O mágico Tobias. Agora que nós já relembramos todas as atrações que estavam no nosso livro Circo das Formas, eu quero que você dê uma olhadinha no seu caderno. E você veja se uma delas era a que você anotou lá. Se você anotou, você vai levantar o dedinho e me fazer um sinal de positivo. Se não era uma que você anotou, vira o dedinho para baixo, mas você não precisa apagar. Porque é só para nós registrarmos e a sua professora vai olhar quando as aulas voltarem ao normal. Agora que nós já vimos tantas atrações, vocês não ficaram curiosos para saber quem foi que escreveu esse livro? O autor do nosso livro chama-se Marco Aurélio. Marco Aurélio nasceu em Riacho de Santana, no estado da Bahia, nordeste do Brasil. É professor, pesquisador, poeta popular, editor e folclorista. Formado em letras, escritor desde os seis anos de idade. E já escreveu muitos outros cordéis. Vamos ver alguns dos livros que ele escreveu? Vamos ver os livros que ele escreveu? E agora, chegou a hora de conhecermos a ilustradora, Camila de Godói. Camila nasceu em São Paulo, mas se considera baiana de coração. Desenha desde muito pequena. E já ouvimos falar que era a única coisa que a mantinha quieta. Formada em arquitetura e urbanismo, já ilustrou muitos outros livros. Inclusive, esse livro que nós temos aqui. Outro cordel. Não é à toa que ela se considera baiana de coração. E nós ainda não falamos da técnica utilizada para ilustrar muitos dos cordéis, que é a xilogravura. Como nós já falamos, o cordel ficou muito popular numa época em que não existia imprensa, internet e tudo era mais difícil. Muitas vezes, o próprio cordelista escrevia, fazia toda a produção e ainda a ilustração. Para fazer isso, eles utilizavam a madeira e faziam o entalhe. Xilo é uma palavra de radical grego que significa madeira. Faziam o entalhe e passavam a tinta, num processo que lembra o carimbo. Eu trouxe uma gravura aqui, feita em isopor, para que vocês conheçam um pouquinho de como é feito esse trabalho. Então, pessoal, para conseguir o efeito de impressão na folha, eu primeiro fiz o entalhe no isopor. Circulei algumas formas com o lápis e agora nós vamos passar a tinta. Eu peguei uma esponjinha e estamos passando a tinta. Vamos colocar a folha para ver se conseguimos o efeito que nós desejamos. Essa é a técnica de isogravura, porque é feita no isopor. Seria muito difícil conseguirmos fazer aqui com madeira. Vamos ver se deu certo. Olha, até que deu certo a nossa impressão, né? Não dá ainda para ilustrar um cordel, mas algumas formas nós já conseguimos ver. Se vocês quiserem, vocês também podem tentar em casa. E por falar em atividades que vocês também podem fazer, hoje nós vimos muitas atrações no circo. Vimos praticamente um espetáculo. Então, o meu desafio para vocês, estudantes de segundo ano, é para que vocês façam uma linda ilustração no circo e escrevam o nome de uma das atrações que nós vimos. Para os estudantes do terceiro ano, eu tenho um desafio um pouquinho diferente. Vocês também vão fazer uma ilustração do circo. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma lista com as atrações que nós vimos no nosso livro O Circo das Formas. Deixe o seu caderno bem bonito. Eu esperarei por vocês. Espero que vocês se cuidem, que vocês lembrem de tudo isso que nós vimos hoje e que vocês nos mostrem as atividades na próxima aula. Um grande abraço. Até a próxima.